A saudade ainda dói muito, mas o que machuca mais é o sentimento de injustiça, de não ver atrás das grades a pessoa responsável pela morte do seu divino Rosa, que foi atropelado no dia 11 de julho no Jardim Elou. As imagens de câmeras de segurança da região mostram o carro que atropelou o seu divino em alta velocidade. A motorista não respeitou o pare. Era um trajeto que ele fazia diariamente, porque ele fugia do trânsito da Geo 070 até o rumo da barreira. Como ele morava em Goianira, ele vinha do mercado onde ele trabalhava e ia sentido Goianira. E aonde foi o acidente, ela avançou o pare. Tem um pare que era dela, ela não respeitou. Testemunhas contaram a Fabiana, que é sobrinha da vítima, que a motorista chegou a descer do carro e tocou no seu divino. Mesmo assim, não chamou o socorro. Quem ligou para o SAMU foi uma moradora da região. Quem chamou foi uma moça que se chama Rosana, que foi ela inclusive que tirou o chip do celular do meu tio, que ficou estraçalhado com o acidente, e colocou no telefone dela e esperou que um de nós ligássemos para saber. O acidente foi por volta de sete e meia da noite, nós ficamos sabendo já quase dez horas da noite, porque minha tia preocupada ligou e essa moça atendeu. Esse aqui era o trajeto do seu divino para fugir do trânsito da GO 070 e voltar para casa todos os dias do trabalho, pela estrada 137 no Jardim Elou. E foi aqui que ele acabou perdendo a vida. A motorista que vinha em alta velocidade ou atingir o seu divino e fugir do local, ela fez uma manobra arriscada. E segundo testemunhas que estavam aqui, ela acabou passando por cima dele, o que agravou muito a situação do seu divino, que chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O seu divino era um homem generoso, 59 anos, trabalhava há 40 na Comurgue, deixa três filhos e a esposa. Além de uma saudade enorme no coração do seu Vicente, irmão mais velho da vítima. E o que a família mais quer é justiça, encontrar a culpada pela morte do seu divino. O que ela paga, o que ela fez, a maldade dela. O que ela cometeu não foi um simples acidente, foi um crime. Além dela assumir o risco do acidente ao furar o pare, ela ainda fugiu sem prestar socorro. E a barbaridade que ela cometeu foi, é assim, algo imperdoável. Nós não queremos justiça com as próprias mãos nem nada, a gente quer que ela pague perante a justiça.